Então nesse tutorial eu vou estar trazendo pra vocês um breve review desse microfone da marca Knup Microfone condensador modelo KP917 Aqui o vendedor colocou o rótulo como se fosse o modelo SF666 Que é esse antigo modelo aqui que eu tenho, tá bom? Então talvez quando vocês pesquisarem por ele em alguma loja No meu caso Mercado Livre e receber o produto é normal vir esse novo modelo, tá bom? Esse aqui é o modelo antigo, o SF666 que eu comprei em 2018 Sempre usei ele para gravar vídeo-aulas, tutoriais E é um microfone muito bom pelo preço que você paga Tem uma qualidade muito boa Lógico, não chega perto de um microfone profissional, né galera? Mas quebra um galho enorme e durou em média 4 anos, tá bom? Ele pifou aí do nada, não tá funcionando mais O Windows até reconhece ele, mas ele não reconhece a fala, entendeu? Você grava e não sai nada Não sei se há algum problema no circuito eletrônico dele Ou se o fio rompeu em alguma parte aqui Eu creio que não Mas enfim, não tá funcionando mais, né? Então eu deixei ele de lado e comprei o novo, tá? Que é esse daqui como eu falei, né? Vejo que é bastante parecido Mas esse novo modelo aqui agora é mais quadrado, né? O acabamento é um pouquinho mais grosso também Tá bom? Aí agora resta ver a qualidade dele no computador Pra ver se tem alguma diferença Ou se é a mesma coisa do antigo, tá? Então eu vou ligar aqui a máquina e testar esse daqui Só um momento Primeiro, antes de tudo, né? Eu vou fazer um unboxing aqui dele Porque eu nem abri ele ainda Essa daqui é as especificações dele, tá? Pra quem quiser ver Sensibilidade de menos 30 decibéis A mais 3 decibéis, mais ou menos Tem cancelamento de ruído Resposta de frequência de 50 Hz até 16 kHz Cabo 1,80m Um cabo grande E é isso Aqui tem um gráfico aqui Do seu funcionamento Da resposta de frequência Ele vem com um tripé ajustável Eu não recomendo ficar mexendo muito na perninha dele Aliás, tá? Monta ele Deixa ele bonitinho parado Pra ele não quebrar Tá bom? Garantia de 6 meses Contra defeito de fabricação Que a Knopo oferece, né? No caso desse modelo Tá bom? Então é isso E aqui está o microfone Não tem muito segredo, tá? O tripézinho dele Ó, esse modelo aqui de tripé do Knopo Diferente do SF666 Ele é um pouco diferente, tá? Ele tem uma presilha aqui Onde você abre e encaixa o microfone O modelo SF666 Tinha um suporte, né? Que você encaixava o microfone, tá bom? Esse aqui tem uma presilha E aqui as perninhas dele, né? Pra abrir o tripé Geralmente essas perninhas aqui São bem frágeis Como eu falei Então toma muito cuidado Pra não ficar abrindo e fechando Elas toda hora, tá bom? E é isso E aqui está o microfone, tá galera? Não tem muito mistério aqui O cabo do microfone O microfone em si, né? Bem bonitinho E a garantia, tá bom? Basicamente garantia de 6 meses Desde que você tenha nota fiscal Obviamente, tá bom? Então vamos testar o microfone agora Bom galera, então estou aqui com o computador ligado Microfone conectado Já estou gravando aqui com o OBS Studio E essa é a qualidade, tá bom? Estou gravando aqui sem usar nenhum filtro Vou mostrar aqui pra vocês Zero filtros por enquanto Então essa é a qualidade RAW A qualidade bruta do microfone Sem nenhum efeito aplicado nele Certo? Eu testei aqui escutando a minha própria voz E não vi muita diferença Em relação ao modelo anterior A não ser uma sensibilidade um pouco maior, tá bom? Esse microfone aqui Ele é 360, tá bom? No antigo modelo Tem um lado dele que é um pouco mais suave E o outro lado é um pouco mais sensível Porém tem algumas diferenças Na questão das frequências capturadas Então é bom vocês fazerem um teste Rotacionando o microfone Colocando ele na diagonal também Até achar o ângulo perfeito Principalmente se o seu objetivo É realizar gravações de videoaulas, tutoriais Fazer streaming, tá bom? Para que a captura de áudio Saia a mais perfeita possível, tá bom? Aqui no meu caso Veja que ele está ultrapassando aqui a barrinha vermelha Ou seja, está muito sensível, tá? Eu estou com a boca muito próxima do microfone Eu vou afastar um pouco Agora melhorou, tá bom? Não está batendo tanto aqui, tá? Então vamos fazendo testes Rotacionando Vou rotacionar aqui agora Estou do lado contrário dele O lado oposto ao logo dele Tá bom? Então veja que diminuiu um pouco, né? A sensibilidade Não tanto assim Agora eu estou com ele na posição diagonal De baixo para cima, tá? Então veja que na diagonal, né? Ele diminui um pouco aqui a sensibilidade, tá bom? E talvez tenha mudanças aí Na captura de certas frequências Tá bom, galera? Então é isso Espero que tenham gostado desse review Se gostaram, por gentileza Deixe o like E se inscreva no canal Eu vou mostrar uma foto aí Do microfone montado, tá? Para vocês verem como é que fica E as diferentes posições Que você pode colocar, tá bom? Não tem muito segredo Então galera, aqui ele está na diagonal O último modo que eu realizei gravação Então você pode deixar na diagonal Na vertical Gravar desse lado Ou desse lado aqui, tá bom? Então como eu falei para vocês, né? Vão testando Até achar o ponto perfeito Para as suas gravações Beleza? Então é isso Um abraço a todos E até a próxima Tchau Tchau Tchau